Quem foi o santo Alberto Magno e de Jardias de Vasconcelos? Alberto Magno, 1225 a 1274. Em latim, Albertus Magnus, conhecido como Alberto o Grande. Padre dominicano, filósofo, escritor, cientista, teólogo e santo. Era alemão, terminou a sua vida como bispo. Conhecido como Dr. Universalis Espectus, hoje o denominado Exame Universa ou Univera. Com nota 10. Pouquíssimas pessoas dentro da Igreja Católica conseguiram tirar 10 no Exame Universa. Tradução do Exame, que na época dava título de doutorado, aquele que tem o conhecimento total, o saber universal. Eu fiz também esse exame por ocasião do meu bacharelado em Teologia. Tive o privilégio de tirar nota 10. Respondi 100 perguntas para uma banca com 4 doutores, sendo que um deles era o chefe da banca. Portanto, para ficar com nota 10 no Exame Universa, não pode errar nenhuma pergunta. As perguntas referiam a 100 corpos doutrinais, isso para ter ideia da importância do Exame Universa. Alberto Magno Homem, homem aplicado, estudioso, muito inteligente, conhecia com profundidade as obras de Platão. Portanto, foi um grande transmissor destas obras. Com muita veemência, ensinava, filosofia e teologia para os futuros padres. Alberto Magno Homem culto Colaborou para o desenvolvimento da cultura. Sua tese central é em teologia. Entendia que a alma era separada do corpo. Portanto, quando a pessoa morria, ressuscitava apenas a alma. O corpo, imetizava-se na natureza. Tese, hoje superada pela filosofia e pela neurolinguística. A materialidade da prova da não existência da alma, pois a referida é entendida tão somente Como cognição desenvolvida. E de jardias Te vasconcelos Te vasconcelos Forstina